Ganhar bom demais. A verdade é essa. Esse sentimento que a gente veio atrás. Sentimento de vencer. Porque quando a gente empatou, ganhou o nosso jogo, os caras são muito bons. E a gente chegou pra cá pra ganhar essa porra. Respeitando todo mundo. A gente sabe da pressão que era jogar pro time da KZTV. Olha o quanto a gente tem aqui. Todo mundo veio ver o nosso time. Todo mundo queria vencer o nosso time. Você é craque! Craque! Sabe o que acontece? Eu te falo, quando a gente tem esse sentimento de vencer, a gente vai até o final. Não foi na técnica, foi na vontade. Virei jogador de futebol, né? Fala que lixia. Então agora é o Luizinho. Puta que o pariu, essa porra é nossa agora. Sim, verdade. Agradecer a galera. Você viu quando teve o gol do chutebol, os caras venciam. Eles ficaram assim o tempo todo ao lado da KZTV e no chutebol foi foda. A gente ganhar o título é pra coroar os fãs, cara. De verdade. Porque a gente faz isso aqui, porque a gente gosta, mas pô, tem a energia da galera toda. Sentindo o jogador de futebol, não sei nem o que eu tô falando mais. Só quero comemorar, botar a medalha no peito. Eu, quarta vez, que eu ganho isso aqui.